Quem se encontrou com o Savimbe em pessoa foi o meu chefe de saúde, que foi lá consultá-lo e receitou-lhe um certo número de coisas. A colaboração chegou a este ponto, o médico é tratar e observar o Jornal Savimbe. Havia um colega que tinha ido ver o Dr. Savimbe e, portanto, nessa altura ele falava às cinco agendas, sabia-se particularmente que ele tinha ido lá. Queria munições, depois provavelmente se fosse muito na conversa iria para as armas, depois queria rádios, sugeria, tudo isto era sugerido. Portanto, para dar combate ao inimigo comum, não é? Como é lá tratado, o MPLA. Trego a dizer que é o único teu exército português? Eu não posso confirmar, porque nunca a ouve. Eu ia para a messa, à hora do almoço, e um comandante dos comandos que estava lá de passagem abordou-me e disse ao doutor, acho que eles querem mandá-lo a ver o Dr. Savimbe. E, coisa, eu disse que você está no fim da comissão, é chato e tal, mas, olha, eles querem que vá lá, tem que se apresentar às duas horas no quartel-general. Os madeireiros, juntamente com a UNITA, já tinham tratado de toda a logística. As mesas já estavam instaladas, com as respectivas cadeiras, para todas as pessoas que participavam nesse encontro. E, portanto, fomos-nos sentando, o Dr. Savimbe e os seus colegas da UNITA ocuparam uma secção, e eu e o Alferes Médico e outros ocupámos as outras cadeiras, estávamos mais ou menos frente a frente. O que é isso? Durante os dez anos de guerra, Angola registra um tal desenvolvimento que se ironizava com a necessidade de erguer um monumento ao terrorismo. No plano militar, os portugueses controlavam o leste, onde a situação chegará a ser muito difícil. Costa Gomes altera e reforça o dispositivo, enquanto o Betancur Rodrigues combate com base em operações prolongadas de forças especiais e helicópteros, numa ação conjugada com a criação de aldeamentos, e com o recurso à cavalaria tradicional que surpreende os guerrilheiros. O MPLA começa a refugiar-se na Zâmbia, após ter falhado a derrota a Agostinho Neto com que pretendia ligar a guerrilha do leste ao norte do território. Isolada e em guerra permanente com o MPLA e Evenalá, a UNITA exige cooperação aos madeireiros que atuavam nas áreas onde estava instalada. Pagamento de um imposto e fornecimento de informações militares. Um dos madeireiros recebe cartas sobre a situação na área e considerando-os de ordem política, supostamente escritas por Savibi, assinadas por Folha Seca, pedem munições e os mais diversos produtos de consumo. Algum tempo depois, o líder da UNITA passará também a corresponder-se com as autoridades portuguesas, selando com elas uma aliança, que bem podia constar dos manuais maoístas que inspiravam a formação da UNITA. Citação da página 78. Todos os reacionários são tigres de papel. Na aparência os reacionários são terríveis, mas na realidade não são assim tão poderosos. Com cânticos e ideologia exaltando Mao Tse Tung, ensaia-se a recepção a uma delegação chinesa que vai visitar as zonas da UNITA. Na excepção, j'ai preparado um programa. Quando os camarados chegam, nós devemos, como d'habitude, fazer uma citação de grandes maîtres. Os grandes professores, os grandes filósofes e os grandes políticos. Kierman Mao. A influência chinesa perdurou na vida da UNITA, em manifestações culturais e nos fundamentos filosóficos. Quando não se pode combater, negoceia-se. É um princípio que radica nessa matriz e que serve a Savimbi nos seus contactos com os portugueses, iniciados em fins de 1971. As relações com o Savimbi foram inicialmente feitas através da PIDE. Passaram-me para a maia militar, quando que passou a ser uma coisa a sério. Cartas escritas pelo doutor Savimbi para o Zeca, para o Acácio, que eram manteleiros, posso confirmar. Não para o João, posso confirmar. Mas para o Zé de Português nunca. Isto é mentira. Ele escrevia-me as cartas e expor as suas ideias. E aquele era um homem muito correto e muito civilizado. E muito evoluído. Na aproximação militar à UNITA, o general Betencourt Rodrigues, comandante da Zona Militar Leste, começa por articular com o comandante-chefe Costa Gomes e com o governador Rabocho Vaz a criação de um grupo de trabalho. Integrava militares e um inspetor da DGS. É então que estes oficiais desenvolvem a Operação Madeira, a partir dos contactos já existentes entre a UNITA e madeireiros da região. Achamos que valia a pena ver quem era, mas por assim, a começar a perguntar se não havia ninguém à frente do indivíduo que aparecia, que era um mulato, chamado Sabino, na altura sargento, Sabino Sandel. Foi-se tentando explorar, explorar, e eles de volta e meia referiam sempre uma pessoa que era o mais velho. Nós estávamos na dúvida de quem é que era o mais velho, mas pela linguagem, pelas conversas, pelas perguntas, pelas informações, pelo tipo de jornais, o Expresso, sempre interessado no Expresso. Temos a certeza que é o Sabino no dia em que ele pede um cardiologista. O Sabino que se chamava Fernando Pita Alves Pereira, que já morreu, infelizmente, então se tem. E que foi à mata, efetivamente, sem ter. E ele tinha, era um problema de, tinha ansiedade, não é? Um homem que estava há seis anos na mata, não é? Consecutivos. Eu estava a vir e me pedia um médico porque sentia-se doenda. E para mostrar que a gente estava com um bom espírito, é claro que fizemos, tomámos as nossas defesas. E foi lá o médico consultá-lo. Naquela altura, conseguimos trazê-los ao fundo da pista, arranjar um local, e apareceu. Realmente o tenente, já tenente, Sabino Sandelo, e assim, estás aqui, estás, está a major, de alguma maneira, e o tal tenente Clemente Jamba, que a gente fez de conta que não conhecíamos, como sendo o exertor, o ferreal exertor, a ver isto é colela. Em que realmente, nessa altura, tentou-se criar um sistema qualquer de troca de informações sobre o inimigo comum, que era o MPLA. Sabino Sandelo aderiu à UNITA em 1966, depois de ter feito o serviço militar. Secretário de Informação no Comitê Clandestino do Luso, tornou-se depois responsável pelos serviços da clandestinidade na dependência direta de Sabimbi. Sobre esse entendimento, a que a tropa portuguesa chamou a Operação Madeira. A Operação Madeira. Conhece ou não? Participou em alguma conversação, alguma mediação? Conhece? Questionado em geral sobre quaisquer contactos entre o seu movimento e o exército português, Sabino Sandelo de Gementios, tal como a UNITA, sempre tem feito, e admite que possa haver outros protagonistas. Nega não só a sua participação em conversações, como a existência do entendimento relatado por oficiais portuguesas. declarações sobre esses oficiais portugueses, designadamente. Bom, também ouvi declarações de alguns portugueses, sobretudo, pesar a correia. Não é isso? Sim, sim, sim. Mas o que eu gostaria de dizer é, essas informações nunca foram fundamentadas, porque nunca existiram. Porque se fossem fundamentadas, é porque teriam existido. mas não foram fundamentadas, eu, não sei se o doutor Sabino teria uma outra rede, sobretudo naquela zona, onde eu estava. Houve uma segunda reunião, que era precisamente a resposta, para ver se tínhamos progredido alguma coisa, etc, por lá fora. Também na pista do Luz, no fundo da pista, numa casa, preparada, que foi gravada. Tudo isso foi gravado. Essas reuniões foram gravadas, e eles sabiam, estavam um gravador em cima, e foi tudo gravado. Mas sempre comunhamos indivíduos, nunca veio ninguém mais importante. E não há um único papel que se possa dizer que está, digamos, que implique, diretamente, o Sabino em isto. O Sabino em como um presidente, não é? Ele, mais tarde, diz que foi imitada, aquela assinatura, que não é papel, não é verdadeiro, mas é verdadeiro, realmente. Pelo menos veio de lá, não é? Realizadas, nomeadamente, numa zona ao fundo da pista do aeroporto do Luz, terão sido quatro, as reuniões havidas no período de março de 1972, a janeiro de 73, entre representantes de Savimbi e os militares do grupo Madeira. Centradas no comando da zona militar leste, instalado na cidade, as conversações levaram um compromisso de luta contra o MPLA e o seu esquadrão Angola Livre, criado para combater a UNITA, assentem pressupostos claros. Eles não nos hostilizarem, não fazerem operações contra nós, deixarem livre o caminho de ferro do Bengala, que era essencial para a economia e para a política de Angola, e denunciarem as operações que o MPLA, que nessa altura é o grupo mais forte no leste, para nós, escondragados. Nós, militares, não podíamos entrar num sector marcado da UNITA sem nenhuma autorização. A UNITA, em troca, não nos atacava pelo lugar e sempre que saía da zona informava-nos. Sempre que saía dessa zona marcada para atacar o MPLA ou o FNLA, eles informavam-nos. Foi dado a supermente inserções aos batalhões que estavam, digamos, a rodear a chamada zona de refúgio que não entrassem, não desencadeassem operações naquela área. A não ser que identificassem perfeitamente que eram um grupo do MPLA. Pronto. Nós prometemos é que não faríamos ações ofensivas. Isso é a única promessa que fizemos. Mas eles também prometeram que sempre que vissem algum grupo a passar noutra direção, porque eles tinham muitos indivíduos chamados destacamentos de reconhecimento. Não confiavam só em nós, como é lógico, não é? E eles nos avisariam. Da mesma maneira que nos esclareceu algumas coisas que se passaram com a FNLAG. Partiu de princípio que a guerra sobre si era uma guerra suja, em que os inimigos podiam se ligar. Ao passo que a guerra normal há um campo de um lado e um campo do outro. Não se ligam. nós deixamos de destruir forças que podermos economizá-las a favor do inimigo principal. Depois foi um tampão muito importante contra a FNLAG. Já não o encontrou em PLAG, porque depois passou a ter que se entreter. E aí fomos nós que vamos muitas vezes fazer ações de proteção à própria UNITAG. O acordo de dar uma zona o acordo era germinado sobretudo por mim. O que não quer dizer que depois não tivesse que ser posto às minhas autoridades. Entre as partes ficou consagrada a existência de uma zona demarcada da ordem dos 40 mil quilómetros quadrados onde a UNITA não era atacada pelos portugueses. A colaboração entre Sávim e as autoridades militares podia implicar encontros a alto nível. Foi ao Luso para negociações com o Estado Maior e depois com a DGS também. Não tenho a certeza se era lugar de Nentes e era o número 2 da UNITA na altura. Eu creio que era a UNITAG. Esse voo foi feito por mim. Dia 2 ou 3 de outubro de 1972. Enfim, em termos de Aluete 3 era um voo de 20 ou 25 minutos. Pelo sim, pelo não. O que se fez foi ter dois helicópteros a uma distância de cerca de 4 ou 5 minutos. Um com canhão e outro com comandos ou paraquedista não tenho presente. E eu fui à mata diretamente sozinho. Nem mecânico levei. Portanto, apanhei a pessoa que lá estava. Portanto, estava devidamente sinalizada e balizada. Isso tinha sido previamente acordado. Portanto, embarquei e levei-o a luz. No regresso ainda foi mais amistoso. Com certeza que a reunião terá corrido muito bem. Foi francamente amistosa a relação e a troca de palavras tendo-me oferecido até um pequenino crachá dos primitivos da Unita. O acordo tinha criado um clima de confiança alimentado por encontros a diversos níveis e troca de correspondência entre Savimbi e as mais altas autoridades civis e militares desde o governador até ao comandante da Zona Militar Leste. As cartas eram enviadas para mim para o comando da Zona Militar Leste e talvez haja alguma para o comandante de chefe. Assinei cartas eu e o governador geral porque as negociações foram política humanidade, não é? Eu, assinei como comandante de chefe, ele, Roboço Vaz, com o governador anunciamos. Mas quem realmente esteve na base das negociações e que realmente as resolveu muito bem foi o general Tincu Rodrigues. A ideia que eu tinha era haver uma zona em que a gente nomeava o Sábio como administrador. O Jonas Sábio só não foi governador do BIE por incompreensão do governador que achava que um terrorista como eles chamavam não poderia ser governador por exemplo do distrito do BIE. Isso não era realista. Isso é o que muitas vezes pensavam. Eu penso que era o pensamento com que ele apresentava isto para ele entre chefe e para mais tarde chefe de maior general das Forças Armadas ele vendia a visão que ele vendia não sei se ele acreditava nisso mas que ele vendia ao provavelmente ao poder político. se eu fosse governador se eu fosse governador o Jonas Sábio nessa altura em 1972 73 seria nomeado o governador do distrito do BIE. Era um plano era uma ideia podia fazer se não podia fazer é uma coisa que íamos a ver com a evolução do tempo e se dava. A revista Afrikazi dedica o assunto a capa e 11 páginas de uma edição de julho logo após o 25 de abril de 1974 com a marca de documento explosivo e sob o título a longa traição da UNITA publica quatro cartas em que o chefe do Estado-Maior da região leste Ramires de Oliveira troca correspondência com Savimbi e este se dirige a autoridades portuguesas como o comandante-chefe. As cartas sobre o relacionamento e a existência de um pacto de não-agressão entre Savimbi e os portugueses foram publicadas por Aquino de Bragança diretor da revista e militante anticolonial. Mesmo resolvando que desconhecem os factos responsáveis pela UNITA continuam a desmenti-los. No percurso desses contatos com os madeiros não-madeiros vieram-se a fabricar muita, muita mentira de uma suposta cooperação entre a UNITA e as autoridades portuguesas. Também apareceram cartas que foram publicadas na África e das supostas cartas feitas pelo doutor Savimbi ao comando militar da região leste. Naquela altura. Que isto, portanto, eu tenha o conhecimento, eu nunca tive o conhecimento desses contextos. Não tive. Ficamos surpreendidos com o Africazi depois do 25 de abril. E depois tem incongruências no Africazi. Há vontade, porque aquilo nós pensamos que a União Soviética é que estava por detrás daquilo. como a tendência do MPLA foi sempre de minimizar as capacidades do doutor Savimbi, aquelas cartas publicadas até se pediam zóis de pesca. Mas isso é brincadeira. As cartas revelam a natureza do acordo e aspectos do apoio logístico que ele envolvia. Fornecimento à UNITA de diversos objetos e produtos de consumo e também material de guerra. só lhes demos tudo o que fosse de comer desde derrubções para a tosse para as trilhas digestivas tudo o que quisesse jornais tudo isso que ele pediu pilhas que era material como pode calcular de grande interesse para eles não é? Não tinham que vir para comprar ao comércio e demos apenas 100 munições de de mauser que tivemos o cuidado demandado de um lote totalmente diferente e mesmo assim marcado com dois nos envolvos nunca pediu armas quer dizer pediu reparação daquela metraladora foi reparada em que vem uma carta em que ele agradece ao chefe de Estado-Maior aquela carta foi publicada na África e a UNITA e os responsáveis pelo acordo negam qualquer fornecimento de armas fossem elas do exército ou apreendidas a outros movimentos apesar de ser o contrário o que circula entre militares próximos dos factos nem ele pedia nem nos dava fora do conjunto nem eu tinha armas para dar eu não tinha armas para dar eu tinha as armas orgânicas quer dizer isso a mim não me choca porque não é verdade porque eu não tinha armas mas eu tinha as armas que eram orgânicas das unidades eu não ia tirar armas das unidades para dar ao grupo da UNITA com certeza agora o exército português deu algumas armas à UNITA eu desmento isto com toda categoria ora o meu orgulho pessoal porque nunca ouve ouve se essas armas poderiam passar pelas minhas mãos na 40 comandês geradas forças armadas da UNITA eu teria o conhecimento nunca foi entregue nenhuma arma uma única arma uma única que fosse houve um combate em que capturamos dois elementos da UNITA e em que eles nos juraram a pé juntos de que eram abastecidos pelas tropas portuguesas nós fazíamos um bocado de confusão eram abastecidos pelas tropas portuguesas por helicóptero tanto que eles utilizavam o G3 não era a casa e tal tinham munições etc munições eram agora armas nossas creio que nunca foram entregues à UNITA G3 não é? não é? muito menos as armletes dispara que diz mas dentro do material que nós capturávamos portanto tanto a Afnulá como a MPLA muito material desse foi para eles com munições não é? foi para a UNITA falando com soldados da UNITA eu lhes perguntei aliás já lhe disse isso eu lhes perguntei mas porquê que vocês só têm equipamento português é porque eles nos dão nos deixam a gente já sabe onde é que eles nos deixam equipamento a gente vai lá e neste momento o nosso chefe está no Luso em reunião com o chefe dos portugueses foi assim que a coisa me foi vendida bem isto foi no fim de 71 se eu me não engano mas também poderia ser princípios de 72 as armas dos toques do exército essas não podiam porque estavam 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 recenseadas agora as armas se apanhavam ao inimigo depois podiam se for um ser ou outro eu não digo que não tenha feito isso ou a polícia ou mesmo os chefes militares e eu lhes perguntei também e como é que eles dão as armas vocês veem as soldados não a gente não vê nós nunca vimos os nossos chefes é que nos dizem onde a gente teve a buscar as armas os portugueses deixaram lá não tenho provas disso mas os dados que me diziam ali alguns oficiais portugueses eram que também chegou a receber armas do exército português isso não tenho provas o meu camarada Jordão camarada da academia militar e com quem eu tinha conhecimento há muitos anos em conversas afirmou-me que ele próprio tinha ido à UNITA que tinha levado armas algumas munições não digo que seriam muitas mas umas 10 15 armas e a partir daí de facto com alguma alguma ação diferente da forma de atuar do do MPLA a UNITA de facto conseguiu limpar todo o MPLA que estava em força na zona embora secreta a aliança com Savibi chegava à tropa que combatia no terreno sobre as zonas controladas pela UNITA os militares portugueses percebiam que era diferente a atitude dos seus comandantes conforme as funções uns estavam informados do acordo outros não não nunca recebemos para não atacar o cortejo da UNITA simplesmente as missões eram nos dadas para zonas onde nós tivessem cortejo da UNITA é que é diferente como comandante eu nunca recebi orientações não assim para não atacar os portugueses eu estava na frente não assim mas não me lembro uma vez que eu tivesse recebido não assim ordens por parte do comando não assim do alto comando o doutor Savimbi não assim de que não devia-se atacar os portugueses a força aérea sabia enfim porque até tinha recomendações especiais para não sobrevoar a área de implantação deles onde eles estavam implantados onde estava o cortejo general do doutor Savimbi e nunca atacaram nem apanhar populações ali assim não capturar populações nem nunca realizar nenhuma ação de combate a questão das tréguas nunca houve tréguas entre as forças da UNITA e as forças do doutor português houve operações que a UNITA foi assaltar com a missão de destruição a corteamentos do MPLA que eu depois fui confirmar se efetivamente esse ataque tinha sido feito uma questão de ter a garantia de como é que havia a atuação como é que a UNITA estava a trabalhar dentro de um quadro de compromisso connosco a UNITA foi sempre ali um peso nas nossas costas que não permitia nós chegávamos a ficar sem munições então vinham vinham as tropas portuguesas atacar e nós éramos só fugir dar um tiro pum e eu perguntei e eu perguntei a Chipenda a Chipenda como é como é essa marca com a UNITA com o Savim e eu disse tipo esse safado o Savim está com os tugas disse ele tipo recebe armas deles trouxe-me isso a operação foi concebida dentro desse aspecto eu atravessei a zona da UNITA estava a sul do Menango e portanto foram abertas alas através da zona onde a UNITA estava estacionada para ir a uma zona do MPLA confirmar que a UNITA tinha destruído um determinado objetivo que lhe tinha sido marcado por exemplo havia um quartel português depois estava o desagamento deles o nosso estava mais para cá e às vezes nós éramos atacados e eles não isso criava certas certas confianças como é que é possível eles tinham galinhas e porcos nos desagamentos e não eram atacados e nós nos desagamentos mais bem disfarçados escondidos às vezes éramos atacados portanto aí via-se logo havia uma colaboração não houve nenhum acordo dizer que não vamos ter independência ou cessar fogo não atacar uns aos outros respeito dessa natureza não houve depois confirmei com os homens da UNITA o Nusalpuno o Costa Fernandes etc disseram que o Sabino mantive este acordo com a tropa portuguesa sempre secreto mesmo os homens mais próximos dele lá na mata eles nunca souberam do que estava a acontecer ficavam admirados como é que a tropa portuguesa não atacava porque é que eles faziam ali o congresso e a tropa portuguesa não aparecia o Nusalpuno disse que chegou a interrogá-lo uma vez porque havia um helicóptero muito perto e porque é que o Sabino mandou fazer fogo e estava ali muito calmo ele disse que não disse que ia ser algum helicóptero que veio aí tirar tirar alguma fotografia tinham medo também estava receio por que os portugueses não entram nas nossas áreas para atacar tinham outros programas para atacar e acabar definitivamente com a UNITA então a UNITA estava preparada para essas desconfianças aí ia atacar os portugueses cada vez mais a UNITA que começava a atacar os portugueses embora eles tinham receio de ir a atacar o próprio Sabim passou a mensagem às tropas dele ao movimento da UNITA de que o que estava a acontecer era devido à direção dele a direção dele era um estratégia militar e político de tal modo inspirado que afastava as tropas portuguesas da sua zona a tropa portuguesa tinha receio de atacar a sua zona não ia ao confronto militar com ele numa obra de José Ferreira Antunes publicada 20 anos depois da independência de Angola Jonas Savimbi admite ter aceite negociações com os portugueses após uma aproximação com o exército feita através de madeireiros embora desminta o essencial nomeadamente a troca de correspondência com as autoridades se o objetivo deles era não nos atacarem e nós não os atacarmos a eles porque é que não havíamos de aceitar nós aceitámos estas declarações que são uma revelação de Savimbi para fora da UNITA não o são no entanto para dentro dela era o desafio filosófico se fosse isso se acontecesse porque nós não poderíamos aceitar é a filosofia filosófica eu interpreto esse texto assim é a filosofia filosófica agora dizer que talvez houvesse alguma coisa não é não mas filosoficamente a negação pode se fazer dessa forma eu não vejo razões de negar uma situação neste momento doutor Savimbi não existe o partido está totalmente renovado a etapa é totalmente diferente isto ia nos afetar em que? em absolutamente nada tenho plena consciência disso não houve nenhuma operação momento algum que o doutor Savimbi tivesse feito alguma coisa se é que merecesse a consultação do Puna e da minha pessoa eu quero dizer com toda a minha honestidade e abertura possível se eu for a dizer que não é possível que o doutor Savimbi faça alguma coisa sem o meu conhecimento então ser hipócrita está para comigo por isso mesmo eu limito-me àquilo que é do meu conhecimento se me veram sempre os dois inventos o Clemente Jamba isto é o Evarás titulado tenente no princípio era tenente e o Sabino que realmente inicialmente era sergente enquanto era só o indivíduo que ia contatar os madeireiros com a sua arma com a sua linha de fio das costas e depois começou porque era pouco passou a ser alferes e depois quando veio às reuniões já era tenente não tenho conhecimento para dizer que de A a Z deu-se isto o que eu posso adiantar é se isso de facto aconteceu se o doutor o doutor Sabino de facto argumentou dessa forma naturalmente terá tê-lo afeito com outras pessoas e não com o veríssimo Sabino ou o Sabino Sandero Desde os primeiros contactos entre os enviados da UNITA e o grupo de trabalho Madeira liderado por Ramires de Oliveira tinham passado cerca de dois anos de tréguas com o general Betancur Rodrigues no comando da Zona Militar Leste A situação vai mudar em março de 1973 O general Tancur Rodrigues que foi substituído por um general Abel Hipólito antes de ir para lá ele falou comigo até lá no Ministério de Ultramar falou comigo e eu expliquei minuciosamente o que se passava a respeito do Sabino pedindo não faça nada contra o Sabino porque ele está a trabalhar para nós e ele chegou lá e a primeira coisa que fez foi ordenar uma operação contra o Sabino O general Abel Barroso Hipólito é contra o acordo acha que foi obtido a troco de promessas nunca cumpridas e que apenas servia aos interesses da UNITA Em livro que deixou manuscrito e inédito o novo comandante da Zona Militar Leste considera que Sabimbi aproveitava as tréguas para se armar e fortalecer e enquanto recusava encontrar-se com as autoridades portuguesas continuava a exigir o controle de mais território Abel Hipólito afirma que não tinha o apoio dos seus superiores o caso de Costa Gomes o comandante-chefe e que por isso estava a ser corresponsável forçado por uma situação que o contrariava não só não podia atacar a UNITA como foi mesmo obrigado a tentar salvar o acordo enviando ao encontro de Sabimbi um oficial sob o seu comando Disse-me que não era uma missão muito digna de um militar contra os princípios militares e chegamos até a pedir desculpa por me encarregarem desta missão E a missão não era fácil sobretudo para um capitão miliciano como era Benjamin Almeida um engenheiro acabado de chegar a Angola à frente da sua companhia de artilharia 6551 e com ela colocado no quartel de Cangumbe povoação do Mochico Estamos em Abril de 1973 numa zona onde a guerra é especial Quando dois dias depois de chegar a Cangumbe é chamado ao comando da zona militar o jovem oficial não pode imaginar o que o espera foi-me informado foi-me informado que no âmbito da Operação Madeira havia um acordo de não agressão mútua entre o exército português as nossas forças armadas e os guerrilheiros da UNITA disseram-me que uma parte da minha área de intervenção da minha zona de ação estava atribuída à UNITA e para o efeito a UNITA é que exercia os patrulhamentos nessa zona por forma a detectar e eventualmente combater a presença da MPLA também me foram dados a conhecer as áreas de intervenção à minha responsabilidade que deviam totalizar cerca de um terço da minha área de ação Agora que está informado da Operação Madeira o novo comandante do quartel de Cangumbe sucede ao anterior como interlocutor da UNITA é então apresentado aos enviados habituais de Savimbi num encontro amistoso próprio da Paz que vigora no entanto a partir de setembro alguns incidentes ameaçam o acordo exigindo uma reunião a alto nível Incumbira-me de manifestar ao doutor Savimbi que este encontro era um gesto de boa vontade das autoridades portuguesas para prosseguir os objetivos que estavam a ser prosseguidos nomeadamente manter e reforçar a cooperação com a UNITA na área militar e nessa altura então o segundo objetivo seria continuar com o processo de reintegração da UNITA na comunidade nacional e foi aí que de facto eu ouvi pela primeira vez ouvir falar neste objetivo da Operação Madeira Para avançar no processo de reintegração que previa a atribuição de cargos político-administrativos a Savimbi e colaboradores os portugueses propõem um encontro no Luso por outro lado insistem na adoção de ligações via rádio com a UNITA assunto já antes negociado e prometem apoio socioeconómico às populações das áreas rebeldes O capitão deveria também lembrar a Savimbi o que estava acordado quanto à cooperação militar no terreno principalmente a circulação no corredor de Luanguinga uma área com cerca de 50 km de largura que dava acesso à Zâmbia e onde tinha havido incidentes O corredor era patrulhado pela tropa mas a UNITA podia usá-lo no combate ao MPLA e para a desmobilização de populações controladas por este movimento na Zâmbia Para isso tinha no entanto que avisar as autoridades de Cangumbe entre outras condições Quando as tropas estivessem já a entrar no corredor e em trânsito deviam mandar um emissário deviam mandar um mensageiro ao posto da DGS mais próximo exatamente para informar que um grupo de terrelheiros da UNITA tinha entrado no corredor e estava em trânsito para a Zâmbia Conhece-se até por menores esse mensageiro devia-se apresentar no posto da DGS como sendo um elemento da população e dizendo uma senha que era a seguinte venha ver o meu tio a minha tia já morreu Benjamin Almeida é como esta agenda que no dia 20 de outubro de 1973 parte ao encontro de Jonas Savimbi Guiado por uma camioneta de madeireiros que faziam a ligação com a UNITA o capitão sai do quartel de Cangumbe de manhã cedo numa viatura Berlier em que viajam também o aferjo miliciano médico Rolão de Carvalho e como escolta de segurança chefiada pelo furriel Tito Trindade uma secção de comandos mais atrás a cerca de 2 quilómetros seguem dois pelotões da companhia de Cangumbe a coluna deriste para sul uns 50 a 60 quilómetros atingindo mais ou menos a meio caminho entre Cangumbe e as margens do rio Lungo-Ebungo as coordenadas 12-23 e 19-11 após um primeiro ponto de encontro cerca das 9 horas Sabino Sandel pela UNITA recebe a comitiva sugere que a escolta de segurança permaneça afastada do local da reunião cerca de de 250 metros Ficaram ali também as caminhonetes militares e fomos no caminhão dos madeireiros andámos mais de 250 metros parámos e então imediatamente vi avançámos mais 20 metros e imediatamente vi que se levantou a delegação da UNITA e chegaram ao meu encontro o Alfred Sabino apresentou-me então em primeiro lugar o senhor presidente a seguir o senhor secretário-geral Puna e depois mais dois elementos da UNITA Um clima amigável não me percebi de grande hostilidade nem de grandes precauções nós era para levarmos arma cada um deixou arma no deslocamento e fomos desarmados Eu comecei por dizer ao doutor Savimbi que aliás me tinha sido recomendado na zona militar leste comecei por lhe perguntar como é que ele estava de saúde dizendo que é o estado de saúde ele era uma preocupação sempre permanente em relação às autoridades do Luso e puse à disposição dele o médico que me acompanhava no caso de ele entender O doutor Savimbi disse-me que tinha passado muito bem de saúde nos últimos tempos e que não precisava de facto dos cuidados médicos que se sentia até muito bem O doutor Savimbi tinha dito que talvez fosse preciso ir lá um médico eles entenderam por bem mandar um médico para o senhor ficar satisfeito Comecei por lhe explicar por dar-lhe uma explicação que me foi dada pelos oficiais do comando da zona em relação àqueles incidentes da área que se chamava Lúdico esses primeiros incidentes teriam sido confundidos com tropas do MPLA em relação aos incidentes e depois perguntei-lhe também que explicação é que o doutor Savimbi tinha para os incidentes do caminho de ferro de Benguela e o doutor Savimbi respondeu-me que esses incidentes não eram da responsabilidade da UNITA Nenhuma das partes reconhece culpas nas violações do acordo Benjamin Almeida não tem autonomia para negociar mas traz respostas Savimbi compromete-se a enviar dois instruendos para a instalação de comunicações via rádio e aceita conversações no Luso com vista à reintegração A resposta dele era que esse senhor estava disponível para avançar passos nesse sentido para dar passos nesse sentido e até me referiu que recentemente tinha chamado do exterior e concretamente da Zâmbia quatro ou cinco representantes da UNITA nesse país todos diplomados concursos superiores exatamente para os convencer das vantagens quaisquer vantagens da reintegração Era a favor de um entendimento com 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 os europeus mas claro esta era a intenção dele que se manifestava nessa altura tanto quanto eu me apercebi é um senhor evoluído com uma visão uma visão aberta da situação pelo menos manifestou essa foi a ideia com que eu fiquei dele A impressão com que fiquei ali foi relatada pelo próprio doutor Sabimbi eu escrevi no meu relatório que ele me disse que foi com grande alívio que viu concretizar-se este encontro entre as nossas delegações no Luso porque isso representaria o retomar da confiança que já havia no tempo ele referiu-se até ao coronel Rebosfaz e ao general Betenco Rodrigues portanto que estavam agora criadas condições para restaurar a confiança que existia nesse tempo no final da reunião de facto o doutor Sabimbi estava muito mais descontraído e neste ambiente descontraído então ele propus que o médico estava ainda à disposição e ele aceitou ser foi ao escultado receber os conselhos do médico O senhor nem estava doente achei que não estava doente e pronto penso que lhe me di atenção assim no final para dizer que fazia qualquer coisa mas agora que estava ali e pronto foi isso A reunião terminou a hora do almoço que já estava previsto Era frango frango assado mas quer dizer já ia assado de véspera e portanto foi servida penso pelos madeireiros as pessoas fizeram promoveram o encontro e estavam relacionadas com isto Quando fui despedido do doutor Sabimbi também lhe manifestei de facto que estava muito satisfeito com a maneira como o encontro decorreu e que um campo de cooperação no que me dissesse respeito estaria disponível também daqui para a frente e de facto até um pouco emocionado deu um abraço de despedida e desejou-me também as maiores felicidades na minha função na minha missão São claras sobre o clima amistoso e os bons indícios deixados pelo encontro as oito páginas do relatório entregue no comando da Zona Militar Leste nas quais as três horas de conversações foram resumidas pelo capitão Benjamim Almeida no entanto o otimismo foi efêmero Na noite de 31 dezembro para 1 de janeiro a UNITA e pela primeira vez do meu conhecimento tomou a iniciativa de atacar três populações sob nosso controle ao mesmo tempo Começou aí a ruptura ataques depois da UNITA logo aos madeireiros que fossem para a mata explorar as madeiras cortaram os pontos cabia lá os rios tinha umas pontes de madeira a UNITA cortou os pontos a dizer a partir do momento estão proibidos de atravessar o nosso território a UNITA de facto comportava-se como se tivesse uma zona de influência uma zona de marcada cumpriu um território as autoridades portuguesas implicitamente reconheciam o facto de dizer nós não passámos essa fronteira vocês também não passam Não sei se podemos considerar que esses ataques essas operações consustanciam a quebra do acordo já tinha havido tanta coisa antes ataques entre as nossas forças algumas recontros com baixas de parte a parte as comunicações eram cada vez mais raras e mais frijas digamos assim estava instalado um clima de desconfiança que o meu encontro momentaneamente parece que desanoveou mas não conseguia de facto havia um desentendimento muito grande a tropa portuguesa queixava-se isso me disseram era o sentimento geral até o general Soares Carreiro me dizia de facto no geral mudou a situação porque diz que a UNITA não cumpriu a UNITA que não estava a cumprir os acordos e sobretudo a grande queixa deles era que eles tinham aproveitado essa estrega para fazer o famoso congresso da UNITA em que para esse congresso chamaram jornalistas estrangeiros e deram a ideia de facto ao mundo que eles tinham uma zona de libertad é evidente que a nossa tropa as nossas autoridades ficaram revoltadas com aquela atitude então disseram que aquilo era um jogo duplo António Oliveira missionário clartiano em Angola desde 1970 era já nesta altura reiniciada a guerra o novo interlocutor português de Savimbi não junto dos militares com quem estava consumada a rotura mas do governador Santos e Castro através de Soares Carneiro secretário-geral desde então e até ao 25 de abril António Oliveira mantém contactos com o governo e com a UNITA através de cartas e encontros tentando negociar um cessar-fogo ele próprio tinha tomado a iniciativa de enviar uma mensagem a Savimbi oferecendo-se para mediar a paz a primeira resposta oficial vem precisamente nos últimos dias de dezembro vem a carta do Sabino no dia seguinte começam os tiros contra a tropa portuguesa e no dia anterior vem uma carta manifestando a vontade do Savimbi de que haja contactos com o governo português eu pergunto qual era a intenção eu penso que por um lado era mostrar ao mundo que a UNITA combatia o exército português e por outro lado era tentar moderar as tropas portuguesas para não haver uma ofensiva generalizada contra a UNITA que eles teriam dificuldade de resistir mas de facto resistiram a tropa avançou com todos os meios e eu fui testemunha disso porque os helicópteros chegaram a partir dali mesmo da zona onde eu estava sou chamado a comandação militar a leste e dão-me instruções verbais de que de facto era assim a operação madeira não é que tivesse terminado era cancelada e portanto que daqui para a frente devia aplicar aos guerrilheiros da UNITA as mesmas disposições que estavam previstas para os guerrilheiros em geral no MPLA as tréguas terminam ao fim de dois anos numa ruptura que pode ter sido favorecida por setores críticos do acordo a operação madeira dá lugar às operações castor e nunalvares prevalecendo a tese dos que como o general Label Hipólito pensam que Sávimbi não está de boa fé pelo que a UNITA deve ser combatida como os outros movimentos os primeiros contatos que eu tive com a UNITA houve até um comandante chefe da polícia no Luz olha posso lhe dizer o nome mas já o Mano Soares na altura chegou assim um bocado alterado a dizer o senhor está a ser enganado o senhor está de má fé porque sabe que ele é um bandido e sobretudo que ele é um traidor porque ele tenta nos enganar no estado de boa fé o senhor está a jogar também está a jogar com ele e portanto não vale a pena andar com mais negociações com acordos porque é um caso liquidado qual é a estratégia que o comando chefe faz a partir daqui da Luanda os ex-porfugueses corremos com o Imperial agora está na Zambia a Fenella decisão de três pressões de combate no leste o único partido que ficou no leste é a UNITA agora chegou a vez de destruirmos a UNITA é assim que organiza a operação castor na maior parte dos casos tirando as primeiras operações as nossas ações quer nossas quer dos comandos quer dos flechas era assaltar acampamentos que sabíamos que existiam mas que chegávamos lá estavam desativadas porque do que nos apercebemos a maioria da UNITA abriu e saiu para fora da zona onde estava reservada portanto apercebendo-se que estava a haver esse cerco e esse ataque imediatamente saiu daquela zona e portanto foi uma ação que não surtiu grande efeito face ao cerco da tropa também algumas populações sob controle português viriam a ser atingidas por represálias da UNITA a UNITA também era implacável o estilo polpote isso era a ponto por exemplo de chegar a uma aldeia se for preciso matar todas as pessoas até crianças há testemunho ali de uma aldeia junto do cachepoque a UNITA atacou a bomba onde o caminho de ferro era abastecido de água e matou as pessoas matou o solo em primeiro lugar e depois matou a maioria das pessoas que não conseguiram fugir e até mulheres e crianças eles o mataram a UNITA quando acabou o acordo com a tropa antes do acordo e depois do acordo então a UNITA maneira de se afirmar era pelo terror chegou a haver uma coisa que tinha acontecido ataques diretos ao Luso ataques de morteiros etc que era impensável na situação anterior houve ataques violentos às companhias do exército que estavam a matar esse cerco nomeadamente lembro-me que um pelotão do exército sofreu uma violenta emboscada e foi muito maltratado teve vários mortos enfim e da parte da UNITA não houve de facto não teve o efeito que seria de esperar vinham de helicópteros atacaram todas as nossas bases e tal que queimaram esses queimaram o objetivo era mesmo esse de apanhar o presidente mas não conseguiram nós falávamos um guia que tinha sido a guarda-costas do Sávimbe que se tinha apresentado voluntariamente às nossas tropas e que eu connosco e portanto ia voluntariamente ajudar-nos a dizer onde havia acampamentos etc nós vamos portanto a seguir um trilho e de repente damos-nos dentro de uma zona em círculo o objetivo que queriam atingir é a captura do Dr. Sávimbe morto ou em vida ou vivo queriam atingir não conseguiram atingir este objetivo é capturar o Puna não conseguiram é matar ou capturar o Chihuahua não conseguiram na parte militar não conseguiram a vitória pela qual tinham organizado a operação o guia que levávamos e profundamente conhecedor não só da Unita mas como do próprio Sávimbe porque como eu disse era era guarda-costas dele eu diria que quase que ficou branco porque ficou de tal maneira atrapalhado que começa a dizer Sávimbe Sávimbe olhar para aquilo e dizia Balboro é o único que fuma Balboro eu diria que segundos antes meio minuto antes eu teria saído lá portanto estivemos mesmo em cima dele e saiu largou a beata o cigarro ainda arder e percebia-se que tinham sido lá mesmo pouco tempo tudo o que nós tínhamos como preparação destacamento e tudo não sei o que então tudo foi destruído lá foi destruído e o velho também que tinha o seu comando na segunda região ainda perdeu tudo aquilo e também muita documentação também que perdemos naqueles ataques lá naquelas fugas por aí a colar e tudo não sei o que numa das operações um dos grupos onde eu não estava onde estava a penitelares encontra o que viemos depois a apurar ser o arquivo militar da UNITA onde estava toda referenciado todos o dispositivo militar os acampamentos o armamento que tinham as munições que tinham a quem é que estava distribuídas as armas e com quantas munições apanhamos muitos planos muitos documentos apanhamos a mala com os documentos dele com uma das mais recentes em que viemos a maneira como ele via ele e o outro estavam a ver como era o grupo de trabalho que se passava no âmbito do jeito de madeira apanhei um caderninho que é o código de justiça militar que iria ser aprovado nas altas instâncias da UNITA em que em dada altura ele afirma que as forças armadas da UNITA deviam ser mentalizadas que efetivamente o branco era o inimigo do negro isto dito escrito com estas palavras embora não fosse aconselhável divulgar para o exterior e que não fosse dado a conhecer digamos aos brancos que apoiavam a UNITA porque isso não era vantajoso e iria criar problemas e iria criar inimigos que não havia interesse nenhum apanhamos documentos em que ele dizia aos seus comandantes subordinados quando vocês foram ultrapassados pelo MPLA deixem-se ultrapassar e vão oferecer os vossos préstamos logo para milícias para GEs ou para flechas portanto quando era ultrapassado eles iam combater com quem podia dava armas dava dinheiro dava com nós sabíamos deu sempre com grande porque essa é que é uma coisa que muita gente não entende é que ele dizia tudo que que possa de alguma forma prejudicar a UNITA rediga não se tem dúvidas diz que vai pensar se pode se beneficia para a UNITA seja o que for diga sim seja o que for que beneficia estava descrito num livro verde eles liam sempre as apreensões que permitiram conhecer melhor o perfil da UNITA e de Savimbi foram o principal resultado das operações militares conduzidas por companhias de caçadores por flechas e sobretudo por paraquedistas e comandos os comandos aqueles para nós eram perigosos se continuassem mais talvez não sei se iríamos aguentar uns 3 anos ou 4 anos mas graças a Deus também veio o 25 de abril e as atividades deles terminaram por aí de setembro até março de setembro até março de 1974 tivemos uma grande ofensiva em que os portugueses apenas empregavam comandos portanto eram grupos de 25 mas são grupos de 25 que tornavam a vida impossível numa área Jonas Savimbi 20 anos depois nas mesmas matas onde sempre se refugiara conseguindo frustrar as tentativas para o capturar desencadeadas pela tropa portuguesa contando com as populações que controlava e com o conhecimento do terreno onde sabia dissimular a presença do seu movimento anos antes da Operação Castor quando não tinha ainda estabelecido o acordo com os portugueses Savimbi já tinha resistido a uma outra perseguição persistente movida pelo exército teve o nome de código de Operação Zagalot e falhou precisamente devido à forma como organizava o seu movimento o único dos dirigentes rebeldes angolanos que conduzia à guerrilha instalado no interior do território tinha 20 acampamentos referenciados que eu conhecesse tinha pelo menos 20 sempre acampamentos e nunca dormia mais que um dia em cada acampamento o Savimbi não é? tínhamos forças que nós chamávamos naquele tempo de Capocola mais tarde essa estrutura então incendeu para a força de sentinela do povo que tínhamos estafeta logo que apercebe a entrada de uma força do exército da tropa portuguesa então a informação corre durante a noite está feita parte vai para a aldeia para a aldeia parte os outros então leva a carta até na base principal ainda a informação chega na mesma noite A operação fracassa graças à sagacidade de Savimbi e à eficácia dos seus informadores estavam organizados em redes clandestinas como no caso do Luso onde segundo os serviços portugueses a UNITA tinha algumas duas delas depois desmanteladas assentavam em empregados dos caminhos de ferro de Benguela e nos próprios trabalhadores das ferrovias as movimentações de tropas podiam ser detectadas por estas e por outras redes de resto em Angola como na Guiné e em Moçambique os serviços secretos movimentavam verdadeiros exércitos paralelos cujas batalhas subterrâneas eram determinantes para o curso da guerra no caso do leste angolano a subdelegação da PIDE DGS era dirigida por um inspetor adjunto a partir do Luso e tinha 70 agentes colocados nos postos de Teixeira de Sousa Cazombo Calunda Cangamba Gago Coutinho e Gimbe formei a rede clandestina nas forças armadas através dos furieis milicianos formavam um, dois, três três elementos em separado e eles ocupavam-se de formar as suas redes lá dentro e eu dizia que nunca mais nunca mais de três a cinco eram mestiços e negros brancos eu não gosto de mentir não tinha nenhum porquê que vou mentir nós tínhamos redes clandestinas a partir dos postos administrativos conselhos e o primeiro distrito do Munchico nós controlávamos tudo o que se passava e a partir dali nós controlávamos não a sua informação portanto do Munchico ou do Vieira na área por onde estávamos a operar mas e na área do Sul de Maranjo tínhamos o chefe do posto do Munhango tínhamos o falecido Rafael Samung administrador do posto do CACAI não é isso? que alguns pensavam que ele era da PIDE mas eu sabia que não nós controlávamos também a informação a partir daqui de Luanda nós controlávamos a informação a partir de Lisboa através dos nossos serviços clandestinos o nosso calcanhar de Aquiles era a PIDE que metia medo mas tínhamos lá o Valeto trabalhava dentro do serviço de segurança política na altura PIDE no Munchico tínhamos um sistema de informação que controlava perfeitamente a rede do PGC de Bissau que sabia permanentemente como era e qual era como é que funcionava em Bula eu saía do quartel e tive contato com um senhor que o nome não me recordo eram africanos chefes da banca onde eles me deram instruções do que eu tinha de fazer e eu já queria fazer aquilo então eu fui um espião pôs-me a espiar nós tínhamos uma rede de colaboradores que estava bem infiltrada na rede do PGC eram elementos importantes importantes que faziam parte da rede e que portanto nos transmitiam aquilo que se passava nas reuniões aquilo que se fazia e aquilo que não se fazia que se dizia espiava desenhava quando a nossa tropa ia atacar o PGC já sabia do ataque certa ocasião e eu levava os mapas na mão levava os mapas e saía do quartel mas não levava a arma já na salta não levava a arma e foi apanhado e foram atrás de mim perseguiram-me num jipe e apanharam-me havia elementos que estavam nas fileiras do PGC portanto que eram militares do PGC que colaboravam que colaboravam com com a parte portuguesa obviamente que se sabe que eram pagos tinham que ser pagos não é? não seriam muitos mas seriam seriam alguns eram alguns recebíamos informações que eram agora que eram que eram colunhados por exemplo eu lembro do senhor não sei se isso foi por esticar a pessoa não sei não sei não sei mas que tipo de informações? a movimentação das tropas e as nossas artilheiras caírem mal isso desculpa mas não posso dizer o administrador do 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 posto de Cachéu um senhor chamado Jorge Miranda Lima ele fornecia nos informações sobre o inimigo eram as informações o o apoio na compra de genes alimentícios ainda diz eu tive a lamentar lembrar-me disso com o Duque porque o Pedro quer dizer havia política mas eles tinham as suas dificuldades também e eu de vez em quando recebia aquelas mensagens manda isso manda aquilo manda aquilo outro eu mandava chegámos a pedir-lhe o croquis do aeroporto de televisão mandou do quartel de Cachéu de Canchungo fizermos chegar ao meu conhecimento que estava iminente o ataque ao quartel mas necessitavam de elementos e necessitavam se possível de um mapa do quartel numa das minhas deslocações da fronteira a pessoa que trazia a minha mochila caímos numa emboscada ele ficou ferido e abandonou a mochila que foi apanhado posteriormente pela pela tropa nessa emboscada o Duque disse que era uma relação dos colaboradores a atuação dos colaboradores e o próprio o croquis que serviu de base ao ataque do quartel também estava também foi apanhado nessa mochila de modo que foi apanhado com a boca da botija digamos os portugueses tinham a sua rede de informação mobilizavam como sabe havia chefes tradicionais que estavam com eles de determinadas etnias em particular e através dessa via pronto sempre era possível tentar montar portanto redes de informação havia alguém muito próximo de Amílcar Cabral por exemplo que fornecia informações à DGS havia havia só que é óbvio que é sempre uma circunstância estamos a 30 anos que é muito tempo mas obviamente por razões óbvias só posso dizer isto mas havia era angela uma das minhas atividades foi tentar saber concretamente o que é que se passa em Portugal com os militares com os civis com aqueles movimentos de oposição com movimentos que usavam ações violentas outros que não usavam nós não tínhamos uma uma organização fixa dentro das estruturas portuguesas não tínhamos chegado a isso mas tínhamos em Moçambique e em Portugal entre os moçambicanos tínhamos o nosso agente de contato mas nem todos os contatos se faziam entre as forças portuguesas e essas pessoas aí porque era perigoso mas faziam-se através de terceiros em terceiros países a maneira como se trabalhou permitia ter a informação de todos os níveis quer dizer desde o nível do Estado Maior até o nível das unidades que operavam em Moçambique não só em Moçambique na Guiné e Angola etc quer dizer conseguíamos ter pelo menos conhecer o sentimento das unidades sobretudo do enquadramento quer dizer dos oficiais também tínhamos serviços ativos nos países vizinhos por exemplo no Malawi nós chegamos a acompanhar os contatos do Jorge Jardim com com as autoridades malauianas chegamos a ter olheiros dentro do consulado português no Malawi nós tínhamos contato com muitos portugueses sobretudo comerciantes mesmo em Tete em Tete tínhamos um grupo de portugueses que não digo por apoio a Frelimo ou simpatia pela Frelimo mas simpatia pelos seus próprios negócios e que tem o interesse em ter contato conosco e heredarem a sua cooperação sem serem molestados e não eram efetivamente porque a única coisa que nós exigíamos é que se eles quisessem movimentar de um ponto para o outro que nos desse uma semana de antecedência e nós dávamos horas aos nossos comandantes para desminarem a estrada e nesse dia ele passava e sabíamos quando é que ele regressava nós desminavam quando ele regressasse e depois de ele regressar a gente tornava a minar a mesma estrada em todos os serviços havia infiltrados que nós nem desconfiávamos mas que depois do vintezinho da rio viu-se que ele estava em toda a parte e havia também já alguns europeus tivemos aqui moçambicanos brancos e pretos que queriam-se juntar ao movimento de libertação e fazer trabalho ativo lá mas que foram aconselhados a ficar em Moçambique para serem o olho e o ouvido do movimento e quando lá foi o Samuel Amachel fazer aquela visita que teria um falco como ele chamava depois do vinte e cinco de abril ele em público disse que o o governador Amadal o governador Amadal que há muito tempo que há amigo da Félim Os rebeldes africanos contavam sobretudo com redes de informação entre as populações tanto nas cidades como no interior pelo seu lado os portugueses dispunham de mais serviços e meios provisionais dedicados à espionagem dentro e fora das colónias nesse universo a PIDE era a organização com um papel mais vasto não apenas na investigação mas também no combate às atividades dos movimentos independentistas ou dos seus apoiantes no final dos anos 60 a PIDE que com o Marcelo Caetano passara a chamar-se DGS Direção-Geral de Segurança tinha mobilizado no ultramar a maioria dos seus infectivos agia na detecção perseguição e repressão que podia significar a morte de suspeitos de quaisquer atividades que considerasse subversivas e ocupava-se de prisioneiros de guerra quer resultantes de operações desenvolvidas pelos agentes da PIDE quer capturados pelos militares e depois entregues à polícia que por sua vez os interrogava e mantinha nas suas cadeias ocupavam-se da informação outros organismos além da PIDE DGS no governo ligados às forças de segurança pública e também no âmbito dos diversos ramos das forças armadas apesar do investimento no aparelho policial anti-subversivo o governo inquieta-se com as ideias favoráveis à descolonização e ao fim da guerra que sob diversas formas avançam no ultramar e na metrópole Os elementos subversivos que também em toda a parte do mundo existem conhecem o muro que para os seus desígnios representam as forças armadas e têm tentado miná-las com panfletos e missões clandestinas das rádios estrangeiras livros e até baladas consentidas em programas oficiais sob uma capa aparentemente inofensiva Já nos finais de 60 começam a aparecer aquelas canções que eles depois à noite no acampamento cantavam com quadras que eles faziam à luz da coisa eram altamente subversivas Cantavam-se algumas coisas mais pronto que na altura se fossem nos bonões se não cantarem as canções de Zeca Afonso e as canções mais enfim com algumas piadas à tropa o próprio comandante também assistia o comandante o comandante do batalhão quando lá estava e assistia a essas coisas enfim com um arzinho assim mais um pequeno sorriso e tal mas o Nisa tocava muito bem e cantava essas coisas e o vinagre também as sabia todas as de Coimbra e daquela o Ary dos Santos o S.A.R.L. eu ouvi pela primeira vez o S.A.R.L. em moeda de um soldado qualquer que tinha ido aqui cantou e foi toda a gente recopiar a letra e tudo isso e tal e depois já não era só contra a guerra era contra o regime nas Caldas da Rainha numa instrução noturna e juntámos duas ou três companhias não me lembro bem e em plena noite no meio de um pinhal com alguém que tinha levado uma guitarra houve uma autêntica uma autêntica sessão de canto livre como se chamava na altura em que as pessoas cantaram canções de Zé C.A.F. Os Vampiros lembro-me nomeadamente e outras portanto eram situações que parecem quase quase absurdas não é? Começou a ter alguma consciência política porque apareceu-nos lá um oficial o S.A.R. Alfer Taíde Ferreira que foi uma pessoa que andava cá a história que acabou por ser obrigada a ir para lá não pôde acabar o curso começou a levar para lá uma certa consciência política para além das canções do Zé C.A.F. do Padre Fanhai José Mário Branco nós tínhamos lá colegas nossos que pegavam a viola e ele começou a dizer a fazer ouvir essas canções Essas canções eram umas canções que as pessoas gostavam de ouvir e que aquilo deixava a sua marca como é evidente agora não foi uma como é que eu ia dizer não eram interpretadas como íamos ouvir por razões políticas não e ouvíamos porque claro que aquilo alertava-nos para alguns aspectos que muita gente não se lembrava como é evidente mas ouvia-se muito disso ouvia Devo confessar que penso que alguns camaradas meus não perceberiam muito bem para eles eram canções típicas canções mas pronto cantava-se todo aquele rol das canções proibidas na época cantavam-se perfeitamente ali sem problema nenhum Fazia uns programas semanais que eram repetidos três dias de manhã e de tarde portanto passavam seis vezes cada um que eram dirigidos a supostos serem dirigidos à tropa portuguesa o programa chamava-se Um Português Livre Fala aos Soldados Portugueses acho que era assim exatamente entrava com uma canção se não era do Zé Mário Branco era de qualquer desses homens da resistência da canção dirigidas aos soldados portugueses as mesmas canções passavam afinal tanto no programa radiofónico da Força Aérea em Angola como na Rádio Libertação do PAIGC ou na antena diretamente oposta a emissora oficial da Guiné a primeira vez que ouvi o grande Vila Morena foi na Rádio Missão porque nem cá tocava e havia uma série de músicas que eram proibidas e de cantores aqui no continente que a Rádio Missão passava não sei se do tempo do Schultz mas do tempo do Spielberg passava tudo era curioso este é o programa da Força Aérea em Angola uma produção do comando da segunda região aérea ergueram-se voando as asas lusitanas voando as asas voando as asas voando a Águia do Atlântico ao Lunda ao Moxico e ao Coan do Cubanco vanda connosco somos o programa da Força Aérea em Angola Mário Viegas vai dizer dois poemas Que o poema seja microfone e fale uma noite destas de repente às três e tal Para que a lua estoire e o sono estal e a gente acorde finalmente em Portugal O rio Douro é um rio de sangue Por onde o sangue do meu povo corre Meu povo, liberta-te Liberta-te Liberta-te, meu povo Ou morre Mário Viegas, José Afonso De forma diferente, o mesmo sentido O programa da Força Aérea em Angola Venham mais cinco Finalmente, é a presença do Nando Carrão A fazer uma dedicatória para a Nini no Bembo Malanjo Foi uma dedicatória esta do SPM 6016 É a presença do Nando Carrão A conheci e a perdi, era um cromo em color, como uma flor, cheena de ardor. Como é bela, Isabela, Cinderela, de meu amor. Como é bela, Isabela, Cinderela, de meu amor. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri